Sendo alimentado cada vez mais e agora olhando para esta equipa? Sim, sim, é um sonho que acho que nós devemos pensar muito porque é Champions, é uma grande taça e acho que conseguimos. Muito obrigado e bom jogo também. Aqui muita expectativa para esta temporada, também satisfeita para esta temporada que está quase a começar. Muito boas, a equipa está realmente muito... Sim senhor, bom jogo, obrigado também. Também adeptos que fizeram viagens mais curtas, mais longas, mas de propósito para ver o jogo... De facto, até ao momento nenhum jogador para esta posição. Há a questão equitica. Servir também para decidir o vencedor deste troféu. Eufóricos por ter essa mesma resposta de Angel Di Maria que está aqui bem perto a aquecer e bem perto aqui do... Não, eu cheguei um bocadinho tarde e pensava que já estava um bocadinho mais longe, mas consegui arranjar o lugar. Primeiro entrar para aquecimento e de imediato o ovo acionado pelos mais de 10... 17, aliás, 17 mil adeptos que marcam aqui presença. Vista do título nacional, foi o 38º campeonato da história do clube. Cristiano Ronaldo, também muito atirinha. Derrota por 5 a 0. Opções de um lado e do outro para conhecermos agora. Não joga o Otamendi no Benfica, não joga o mais recente reforço do Alnastro. O médio secou o Fofaná. Depois, muita velocidade. David Meiras, Rafa e Di Maria. No apoio ao ponto de lança, Gonçalo Ramos. Ele que na época passada fez 27 golos na caminhada do Alnastro. A questão do Benfica é sobretudo esta imagem de um futebol prometedor com a incorporação do Anhel de Maris. Diferente daquilo que nós vimos com o Benfica, tendo como falsos médios ala, o Auschwitz e o João Mário. Que dava uma cadência diferente, uma preparação diferente, para uma lógica de ataque mais... Da forma como ele interveio nos três golos na Suíça. E por isso, essa simultaneidade que ele vai ter em campo com o Coutinho. Possibilita que o Benfica abra o campo com facilidade para os colegas da equipa. E os responsáveis eram para zicar. O relvado estava muito seco, é daí que agora tínhamos este período de regra para pôr a relvada um bocadinho mais rápida. Aproveitam também os jogadores para mais alguns exercícios de aquecimento, enquanto o relvado é regado. Este facto é uma casa que chegou à luz proveniente do PSV Eindhoven. Bem na recuperação, João Naves. Aqui neste momento em que o Cristiano também quer liberar. Brasovets, salta de raça e a perdendo a bola. Alamri, Cristiano. A jogada com o passe impressionante. Marcelo Brasovets, bem no passo da Lesca. Cristiano, Cristiano, remate a defesa. Ainda Kareb, ainda o Alnasser, cruzamento e outra vez. Odisseias, lá com o Dimos. Para já, Luís Catarino. Minutos iniciais vibrantes no Algarve. Sim, mal a equipa de Luís Castro tenha esta oportunidade para o Talisca lançar. Kareb, bala em velocidade para o Cristiano. Aguardar ali a bola perante Alexander Pá. Apoio tanto. Aqui também não há margem para efeito ao cruzamento, porque o Cristiano está muito perto dele. Não passa por cima. Mas a intenção foi completamente fora da caixa. Fora da caixa, nesse sentido positivo. Cristiano. Inicia o ataque. Cristiano. O ambiente agora fazerem-se ouvir novamente os adeptos que o Luís fica a gritar. Conseguiu enganar a Rafa e tirar a bola aqui da porção. Lá vai Ronaldo. Tem um futebol muito completo. Destrói, constrói, remata. Não há mais nenhum toque depois dessa picadinha de Gonçalo Ramos. A dúvida agora é perceber se há ou não fora de jogo. Sim, gostou. O ataque é da carga. Também fiquei com a sensação que a bola entrou, mas a ver, vamos também. O Luís fica. A expectativa de um lado e do outro para o reféns, se conta ou não. O remate de Gonçalo Ramos para o Luís. Aspetos físicos e táticos para se tornar mais completo em mais momentos do jogo. Não foi assinalado fora do jogo. Cristiano com uma grande oportunidade para marcar pela primeira vez. O jogador na linha de Enzo. Atenção aqui a Cristiano. Pode ir para o golo, mas não acerta. A Lisca pode ir para o golo. Vamos ver o que faz. A finalização e a bola dentro. Marca Canet. Faz o 3-1. Perda de bala do Benfica. No momento da temporada. Que recessão e que qualidade de Di Maria. Espetacular ali no duelo com o ex-companheiro de equipa Cristiano Ronaldo. Mas a recessão e o pormenor de Di Maria sobre o Ronaldo é fantástico. Este é o lance do jogo, talvez. É fantástico. A rir-se é agradável para já do Campeão Nacional. Luís Catalu. Sim, uma presença muito agressiva do Benfica. Com o Cristiano e, neste caso, bem-sucedido. Bem-sucedido. Conseguiu. Conseguiu mesmo a fotografia com o Cristiano Ronaldo. E depois a ser aplaudido pelos adeptos no Estádio Algarve. Mas a segunda parte contra o solter do Thiago Oveia. Foi isso que na temporada anterior quis do Guedes, do Neres, quando os colocou lá, do Rafa. No nível muito elevado até à lesão. Era um indiscutível no Onze do Benfica. Demorou muito tempo a perder a bola, Cristiano. Passou imediato de dois jogadores. Osnes e também Moussa. Depois é o Norueguense que acaba por... Os adeptos do Benfica já vão pedindo a conquista do A39. O Conant também é marfinense. Vamos ver. Agora os três ao serviço do Benfica. E não é uma coincidência que estejam agora numa equipa. Tudo à espera outra vez. Deve ser feito. Deve ser feito pela decisão. De estar ali a fim, ter uma situação que não era claramente a ideal para o efetuar. Alcaivare. Depois dá tempo de fazer a rotação. Mas o Conant procura normalmente o escruzamento. E foi isso que ele tentou aqui. Ainda não foi obrigado também até ao momento o Samuel Schwarz. Foi o último. Ele vai mesmo entrar Adam. Confirma-se. Querem. Cristiano. Os dos colegas do Benfica que querem saltar na pressão, mas também bateria livre. Está lá também o Chico. O jogo em que Cristiano teve tudo. Tal como aconteceu também já em momentos frequentes na primeira parte. O Benfica facilmente ganha o espaço central para avançar para a baliza do Alakibi. Aliás, a dificuldade por fazer a abraçadeira de Capitão Torisca. Alguns assumidos, muitos aplausos também. Um misto. Mas muita gente de pé aplaudiu. Sim, sim. Os aplausos sobrepõem-se claramente aos assumidos. E não são meros aplausos. É gente de pé aplaudir. Acho que isso salientou-se muito.